Um gatinho, um curaleiro, pastando lá no varjão Tá na vazante do rio, roça de arroz e feijão O meieiro tá contente, com o visto da plantação Hora canta, hora subia o trecho de uma canção Também fico embevecido, pois nem tudo está perdido Sertão ainda é sertão Passarada ainda canta, curioco, rupião Trinca, ferro, tangará, sabia, saracurão A sanhaço faz regência, canta no pé de mamão Na capoeira fechada, canta o príncipe azulão O canto de uma perdiz me faz suspirar feliz Sertão ainda é sertão Nosso sertão sobrevive apesar da agressão A ganância dos humanos que destroem nosso chão Mas cá onde a motosserra e o trator nunca virão Não tendo ouro nem prata que a meu ver é perdição Aqui a mãe natureza, renova a sua beleza Sertão ainda é sertão Aqui no meu pé de serra, finquei o meu coração Os esteios fios de paz, os poesia no oitão Os baldrames por a fé e os barrotes de ilusão Cobri tudo de esperança e desafio a solidão Neste mundo onde meu Deus vou Vivendo os dias meus Sertão ainda é sertão A viola parece que tem sentimento Quando vou pro torneio seu timbre não falha Ela afasta os problemas do meu pensamento E me ajuda a pensar no troféu e medalha Neste gesto sublime ela vai me envolvendo E me põe pra revir o painel no sertão Mas não vejo monjolo subindo e descendo Nem mamãe recolhendo fubá no pilão Já cansei de sonhar com o verde da flora E acordar mergulhado na recordação O painel não afasta lembranças de outrora Porque faltam os detalhes da decoração Falta junta de boi circulando a moenda E garapa caindo no tacho de cobre Falta filha do dono daquela fazenda A sorrir do meu choro porque eu nasci pobre Também faltam os atalhos por onde eu passava Pra pescar o lobó e nadar no açude Falta a velha Figueira onde nós se ajuntava Pra ver quem apelava as bolinhas de gude Falta a nossa casinha e também o meu bairro Falta o carro de bolha e também o carreiro Que seria a vovô lá no cabeçalho Manejando o ferrão sem usar o ponteiro Eu queria meu pai de viola no peito Me ensinando a fazer a primeira de toque Violando sentado num banquinho feito Com facão, martelo, serote e enxó Mas o tempo é amigo da dor, da saudade Não adianta a viola querer me ajudar Só me resta lembrança da felicidade Que o janeiro levou e não deixa voltar Que o janeiro levou e não deixa voltar Olha só que eu posso te ver E não deixa voltar Que o janeiro levou e não deixou Que o janeiro levou e não deixa voltar Que o janeiro levou e não deixa voltar Que o janeiro levou e não deixa voltar Legenda Adriana Zanotto 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 Neste meu universo caipira, desde cedo comecei cantar, foi até no lamento de um pião, que é um berrante podia replicar. Estudando na escola da vida, tirei ideias no vestibular, vi que todas as marcas de amor, são difíceis de cicatrizar. Fugindo da solidão, mantendo a tradição, sempre vou estar. Sou caboclo e sou caboclo e sou feliz, gosto de um franguinho na panela, pescaria também dou valor. Quem ouve o doutor e sou, quem ouve o doutor e o caipira, valoriza o caboclo do mato e o pequeno médio agricultor. Pela honra de honra de honra, pela honra de honra, sempre vou cantar, o poder do Criador. Minha viola é a mesma de sempre, meu estilo nunca vou mudar. Só mudei o assunto das letras, nosso mestre é preciso louvar. Por ouroqueiro, mana e pagode, no povão sempre vou cantar. Os fãs que me admiram, meu respeito nunca vai faltar. Roda boa, sem apelação, se não ter palavrão, sempre vou gravar. Saí da cidade grande, a procurar de um descanso. Na beira do rio grande, eu construí o meu rancho, lá eu vivo mais feliz. Não vejo passar o dia, onde eu curto com prazer, a vida com regalia. Moro na beira do rio, no rancho de pescaria, onde o rio faz uma curva, é a minha moradia. Acordo de manhã cedo, vou cantar dois passarinhos. Moro na beira do rio, no rancho de pescaria, onde o rio faz uma curva. É a minha moradia. O pescador experiente, que do rio conhece as manhas, ele rema com cautela, no lugar que tem piranha. Ó Jesus onipotente, ó Jesus onipotente, a ti peço com louvor, livrai de todos os perigos, os meus irmãos pescador. Moro na beira do rio, no rancho de pescaria, onde o rio faz uma curva, é a minha moradia. Moro na beira do rio, no rancho de pescaria, onde o rio faz uma curva, é a minha moradia. Moro na beira do rio, no rancho de pescaria, onde o rio faz uma curva, é a minha moradia. Misturei o meu choro, no choro da cachoeira. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira. Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira. Eu venho jogar nas águas, pedaços de amor desfeito. Que a ingratidão quebrou, aqui dentro do meu peito. Não consigo entender, o amor em que consiste. Pois quem ama vive alegre, e eu amo e vivo triste. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira. Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira. Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira. Boiata, boi, boiadeiro, boiadeiro, boi, boiata. Só resta recordação, é uma era passada. Igual uma tira de luto, o asfalto cobriu a estrada. O berrante ficou mudo, é uma relíquia guardada. Boiadeiro, boi, boiada, boiada, boi, boiadeiro. Ficaram no esquecimento, velhos ferrões estradeiros. Até as tropas de burros, também desapareceram. Já não se ouve o latido, que é um cachorro cambeiro. Boiada, boi, boiadeiro, boiadeiro, boi, boiada. Recordo o tempo de pouso, o pó vermelho da estrada. Lembro do gado reunido, a lua cheia e prateada. E os curiangos cantando, a noite lá na baixada. Boiadeiro, boi, boiada, boiada, boi, boiadeiro. Andaram juntos na estrada, o capataz e o ponteiro. Também a velha cangalha, a broaca e o carqueiro. Retratam bem o passado, que é um povo forte ao danneiro. Com a viola no peito, através do meu cantar. O filho de Santa Adélia, eu vou homenagear. Seu nome Antônio Pereira, conhecido Cebolão. A sua bondade é grande, por isso seu nome expande. Eu sei que em berço de ouro, o Cebolão não nasceu. Trabalhou até na roça, mas com luta ele venceu. Sua vida é um livro aberto, seu sonho já foi ao chão. Na vida ele só cresce, Deus ajuda quem merece. Quem tem um bom coração. Alvos tombos pela vida, Cebolão também sofreu. Mas com sua competência e muita fé ele venceu. Seja pobre ou seja rico, pra ele é o mesmo valor. Pois ele foi operar e hoje é um forte empresário. O caipira labrador. O seu estacionamento é o maior da região. Comprei e vendi automóveis, caminhonete e caminhão. Seu sucesso é merecido, por ser um bom cidadão. Cheguei ao fim no compasso e aqui deixo um forte abraço. Ao amigo Cebolão. Carreiro vai, Carreiro vem. Beirando matas, cordilheiras, campos e espigões. Na estrada azul, nos matragais. Me acompanha os passarinhos vindos dos sertões. No peito seu, eu sei que tem. Seis mãos puxando o carro triste do seu coração. É a saudade emparelhada com a lembrança. O amor, a esperança, desespero e solidão. Carreiro vai, Carreiro vem. Rodando só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, Carreiro vem. Na sua estrada de paixão que não tem fim. Carreiro vai, Carreiro vem. Para bem longe do filhinho que ficou no lar. Vem cedo sai e a tarde vem. Deitar nos braços da Chiquinha sempre a lhe esperar. Solta seus bois lá no curral. Quando no morro surge um claro raio de luar. Pega a viola para cantar sua poesia. Quando fora a mesa fria vem com ele duetar. Carreiro vai, Carreiro vem. Rodando só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, Carreiro vem. Na sua estrada de paixão que não tem fim. No vai e vem, que o mundo dá. Vai os seus rastros, afiscando pedras e areiões. Dois riscos só, deixa no pó. E um arvalho tremulando sobre mil botões. Igual o sol passa por nós. E a tarde deita no poente para repousar. Solta a boiada de estrelas cintilantes. Ruminando lá distante pelos campos do luar. Carreiro vai, Carreiro vem. Rodando só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, Carreiro vem. Na sua estrada de paixão que não tem fim. Carreiro vai, Carreiro vem. Rodando só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, Carreiro vem. Na sua estrada de paixão que não tem fim. Não tem fim. Não tem fim a palestra다 de유jeta, um barzinho que não tem fim. Dona sua gente conhece a quem se chama Forarä 그대로. E a Jack ó lá! French, 았�ou que honourou oablo foiậy? Adão minhaوف na suaada. Foi! Mamã em verão! Esse é uma espressão que o relaciona à ela! sob a Maria do��. Co couro uma. Sejaippa e sua europa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto